Música Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia No livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 28 Um livro escrito ao povo de Israel Esse livro é dado como autoria de Moisés E eu gostaria de meditar com você acerca da palavra Cerca de um assunto tão relevante Que fala a respeito acerca das bênçãos de Deus E eu gostaria que você abrisse comigo em Deuteronômio, capítulo 28 E começasse a ler o versículo 1 Vamos começar o nosso já mais para baixo Mas a partir do verso 1 Que fala o seguinte Se atentamente obedeceres a voz do Senhor, teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus Todas essas bênçãos virão sobre ti E te seguirão Bendito serás na cidade Bendito serás no campo Bendito o fruto do ventre E o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais E as crias das tuas vacas E das tuas ovelhas Bendito o teu cesto E a tua amassadeira Bendito serás ao entrares E bendito serás aos saíres O Senhor fará com que sejam derrotados Na tua presença Os inimigos que se levantarem contra ti Se, pois, por um caminho Vierem contra ti Por sete caminhos Fugirão da tua vista O Senhor te mandará Que a bênção esteja contigo Nos teus celeiros E em todo o empreendimento da tua mão O Senhor, teu Deus, te abençoará Na terra que te dá O Senhor te confiará Confirmará como o seu povo santo Como te tem jurado Contando que guardes o mandamento do Senhor O teu Deus E que ande segundo os seus caminhos Todos os povos da terra Verão Que és chamado Pelo nome do Senhor E terão Tremor de ti O Senhor te dará Abundância de bens No fruto do teu ventre No fruto dos teus animais E no fruto do teu solo Na terra que o Senhor Jurou a teus pais Que te daria Mas, pastor, essa palavra Essa é uma mensagem É o povo de Israel Por que que tem a ver Com nós? O que que tem a ver Com todas essas bênçãos Descritas? Por que que ela pode ser Algo tão verdadeiro Para a minha vida E não ser apenas Uma mera Mensagem Para falar a respeito A respeito de bênção Primeiro de tudo Nós temos que entender O nosso lugar na história Precisamos entender Quem somos em Cristo A palavra de Deus Fala que Deus Deus deu a nós O poder de nos tornarmos Filhos de Deus E quando nos tornamos Filhos de Deus Somos participantes E somos coerdeiros Com Cristo Em todas as coisas E quando ele fala De sermos coerdeiros Com Cristo Ele está falando também De promessas Do Senhor Para a nossa vida Promessas que foram Entregues ao nosso pai Na fé Que é Abraão E Abraão Ele foi um homem Segundo Com coração intenso Em ouvir a voz de Deus Em receber as coisas de Deus E obedecer a voz de Deus E quando eu me deparo Com esse livro Que ele foi Destinado Escrito por Moisés E ele começa a falar A respeito de algumas coisas Que me chama A atenção E me traz Me salta aos olhos Algumas condições Mesmo que Deus Ele não faz Barganha Nós sabemos disso Algumas condições Para o ser humano Receber as bênçãos do Senhor E nós lemos algumas delas E eu gostaria De escrever rapidamente Para que nós possamos Entrar na introdução Dessa mensagem Ele começa No número 28 Com um subtópico Colocado por aqueles Que fecharam E trabalhar Trabalharam no cânon Da Bíblia Fecharam as escrituras Ele coloca Todo o capítulo 28 De Deuteronômio Como O número Da bênção E o número Da maldição O número 28 De Deuteronômio Está falando exatamente A respeito disso Da bênção de Deus Sobre a vida Dos descendentes Do Senhor Daqueles que ouvem Aqueles que estão Atentamente ouvindo A palavra de Deus Ou daqueles que vivem Deixando a palavra De Deus de lado E não ouvem Daqueles que buscam Outras coisas Que não é a palavra Do Senhor O servo de Deus Desses homens Do povo de Israel Toda consequência Na vida deles Estava através Das atitudes E das escolhas deles Deus movia E eu quero que você Preste atenção nisso Deus movia Com que a história Acontecesse Conforme O desejo Do coração E a inclinação Do coração Do povo Há uma doutrina Chamada A pré-ciência De Deus Que ela é baseada E eu quero Passar uma explicação Rápida Na sabedoria E no conhecimento E na onisciência De Deus Aonde hoje Nós estamos aqui Em 2012 E a pré-ciência Do Senhor Ela conhece Todas as coisas Ela sabe Todo o nosso futuro E aonde Nós vamos parar O Senhor Nós vemos A nossa vida Numa trajetória Numa linha De acontecimentos De presente Passado E futuro Deus Ele olha Para a terra E olha Para o ser humano Num âmbito só Presente Passado E futuro Tudo junto Para Deus É a mesma coisa E quando eu comecei A meditar nesse texto Eu gostaria que você Se atentasse A esse raciocínio Ele começou A mostrar Um monte de coisa E um monte de acontecimento Que não tinha fugido Do controle De Deus Acontecimentos Que Deus Estava chamando A atenção Da nação Para que se voltasse E compreendesse O propósito De Deus Deus estava fazendo Com que cada coisa Se entrasse E se encaixasse Num lugar Cada disciplina Cada momento De repreensão Para que se entrasse Num lugar Para que Ele pudesse No capítulo 28 Falar a respeito De bênção Dentro Dentro disso Que eu falei Eu gostaria De fazer Uma primeira Aspas Dessa mensagem Algumas pessoas Se engana Nós Nós nos enganamos E feio Quando nós Pensamos Que O que vai fazer A nossa vida Acontecer É os nossos Posicionamentos Hoje Somente Existe uma linha De tempo Como eu falei Que a pré-ciência De Deus Em que Deus Ele conhece Nosso coração A inclinação Do nosso coração Para o que Está inclinando Nosso coração E esse Deuteronômio Capítulo 28 Ele começa Falando a respeito Disso Ele começa Falando a respeito Da inclinação Do coração Do homem A intenção E a inclinação Da maneira Que o homem Está buscando E voltando Para fazer A vontade De Deus E ele começa Depois de toda Essa descrição Ele começa No capítulo 28 Falando algo Muito sério Ele começa No primeiro versículo Se atentamente Obedecer Desavós O Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os Meus mandamentos Que hoje Que hoje Te ordeno O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas As ações Da terra Querido Não existe Outra forma De recebermos O cuidado De Deus Não existe Outra forma De recebermos Aquilo que Deus Tem para Entregar Para nós De uma maneira Plena Se não Entendermos E atentarmos Plenamente Para a sua Vontade E para aquilo Que Ele Deseja Algumas pessoas E vivemos Em tempo Onde as pessoas Têm buscado Palavras E revelações Têm buscado Uma palavra De sabedoria De um lado De outro De aquilo Só que Esse Atentar Que O autor Moisés Estava falando Ele estava falando A isso daqui Se atentarmos A voz De Deus Querido Não existe Outra coisa Que deve ser O desejo Do nosso coração A se atentar Do que a voz De Deus Nós podemos Desejar E tentar Fazer as coisas De todas as formas Saímos E o nosso coração É um coração Tão borbulhante De sonhos E planos Que tudo isso Pode ser Uma grande Realidade Na nossa vida Mas também Pode ser Um lugar Apenas De frustrações 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 A palavra Do Senhor Ela fala assim Atentamente Ouvirmos A voz do Senhor Eu não sei Se você já percebeu E é muito fácil Fazer uma Correlação A respeito disso Quando você Está dentro Da sua casa E você está Sozinho E você Ouve um barulho Estranho A primeira coisa Que você faz Se você está Assistindo televisão Qualquer coisa Você abaixa o som Para qualquer outro Ruído Que esteja perto De você Para você Ouvir atentamente O que está acontecendo O que Deus Nos chama Atenção Nessa noite Querido O que Deus Ele está falando De todas Essas promessas De bênção Ele falou Se você Nós começamos A ouvir Ouvir atentamente Ouvir atentamente Porque Deus Porque Deus Deus não é O Deus De confusão Deus Ele vai Certeiro No nosso coração Falando para nós Aquilo que Ele Quer trabalhar Na minha vida Na sua vida No nosso caráter Mas precisamos Estar atento A sua voz Deus precisou Em todos Esses capítulos A partir do capítulo 20 Começar Trazer um monte De situação Do povo Para que o povo Ouvir atentamente